Eu quero morar numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pés no chão Eu quero morar numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pés no chão E vai ter trilha pro rio, cachoeira, cascata no pé No tutuca, no encanto do sabiá, do ruá Da borboleta, açaíra bem faceira Feita espreita na procura do jantar Abelha nativa fazendo colmeia Colhendo pra lá e pra cá Espero que tenha um fogão a lenha e muito pra que celebrar E eu quero morar numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pés no chão Eu quero morar numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pés no chão E aí Música Com cuidado do facão Apagar a ilusão de que o que é bom é o que produz demais Confiar na natureza e se mexer a tua beleza Com veneno e outras doças mais E uns oito cachorros pra fazer a festa Bem logo assim que eu chegar Sem a sua moleza Curtir com firmeza Aquilo que a terra nos dá Quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser E andar de pés no chão Então boa noite pessoal, boa noite beleza, Rose, Amanda Então a gente está aqui recebendo a Lara Não apresentei pra você, Lara também, Ana Maria Orsi que está aí Que é a nossa coprodutora aqui dessas lives aqui da Cultura Orgânica Não sei se você teve oportunidade de dar uma olhada na nossa playlist lá Então a gente tem bastante coisa voltada assim pra Pra uma vida mais humana, mais sustentável Mais regenerativa Que talvez seja o mais importante no momento De tanta degeneração que a gente tem presenciado Acho que a ideia da regeneração está tomando cada vez mais corpo E independente de qualquer coisa que aconteça nesse planeta E cada vez mais temos mais pessoas voltadas pra essa atividade Pra essa busca Assim, de maneira individual, de maneira coletiva Independente de qualquer instituição De qualquer apoio ou não Mas as pessoas se preparando pra viver melhor E pra praticar práticas melhores Então é bastante interessante saber que O Instituto já tem O Instituto Eco-Bairro Brasil Que já é o segundo nome Começou com outro nome Mas já vem desde 2004 Então já temos 18 anos Já estamos na maioridade desse Instituto Então fico muito feliz De poder receber aí Via Amanda, minha filha Que acabou conseguindo trazer você Pra essa que, na verdade, será a nossa última live desse ano Entrando no mês de dezembro Entrando no mês de dezembro Nós vamos descansar um pouquinho E depois, em janeiro, a gente vai retornar Provavelmente a cultura orgânica no dia 23 de janeiro Que eu acho que deve retornar Então vamos ouvir um pouco da sua trajetória pessoal E um pouco do que é esse movimento Do que vocês já conquistaram Que eu estive vendo aí pelos sites Pelas publicações E talvez um pouco dessas grandes instituições Como Gaia Education Transition Towns E todas essas que você participa Então vamos pegar um apanhado geral De tudo isso Pro nosso deleite aqui Vamos dizer assim Tá bom? Então fica à vontade E vamos em frente Maravilha Bom, eu vou falar um pouco de mim Da minha história Mas também depois eu queria mostrar alguns slides Tudo bem pra vocês? Tudo bem? Sim Eu já passo esse corruço pra você aqui Isso Logo na sequência eu coloco aí os slides E sempre assim Só quero lembrar também Só quero lembrar também Que essa iniciativa da cultura orgânica É uma iniciativa do grupo Trabalho 60+, Que é um grupo que já está Há mais de cinco anos desenvolvendo Esse potencial humano Que é essa nossa faixa etária Não sua, nossa daqui E trazendo cada vez mais Penetrando cada vez mais Na nossa sociedade Nesse momento também Que nós, sêniores Também estamos adquirindo Um merecido protagonismo A partir de nós mesmos E buscando também participar Desses movimentos todos aí E alcançar nossa saúde mental, física Espiritual E também, por que não, financeira Então Lara, com você Ah, sim Concordo, Henrique Esse grupo é incrível Eu chego lá ainda Ah, então Muito melhor chegar do que não chegar Eu adoro essas conversas Sobre longevidade Toda essa vitalidade Toda essa sabedoria Serviço do mundo Assim Não só porque o ecobairro Tem uma perspectiva Intergeracional Mas porque eu acho Que a potência de cada Tempo É importante Para essa construção De futuro também Era assim Nos povos Que vieram antes de nós E eu acho que É importante também Para a gente Pensar em futuro Nessa perspectiva Honrar essa sabedoria Dos que São jovens Há mais tempo Então É uma alegria Estar aqui E agradeço Muito o convite Para ter essa conversa Algo que Passa por mim Diríamos assim Passa por mim Não nasceu comigo Mas passa por mim E por muitas mãos Também Porque para responder Os nossos desafios Hoje A gente precisa De corpos coletivos Não só O propósito De corpos individuais Mas também Esse corpo coletivo Atuando junto Então É incrível Estar num grupo Buscando entender E responder questões Que nos desafiam Então Então assim Sou Lara Freitas Este ano Fiz 50 anos Muita alegria Honrando Minhas mechas Gris aí E E com isso Entendendo no mundo Assim Querendo chegar Aproximar aí Dos 60 a mais Então Pronta para isso Mas eu sou Primeiro assim Enquanto vida Eu sou artista Desde pequena Entendo assim Como artista Desde pequena E isso me levou Para arquitetura E urbanismo Então fiz arquitetura E urbanismo Lá Nos idos de 95 Terminei Comecei aí Minha jornada Profissional Já nesse momento Eu Meu trabalho De conclusão De curso Já foi Chamado de Projeto cidadão Então Essa busca Por entender Nessas Aspectos Coletivos Como que Questões Físicas E sociais Se colaboram E eu digo Que eu sou um samba De uma nota só Porque desde então Eu venho tentando Responder essa questão Primeiro interna E depois externa Mas a cada tempo Eu expresso Ou colaboro De uma maneira Diferente Ela vem Sem a mesma questão Como é que A gente pode Criar uma cidadania Plena Ativa Que colabora Para o bem comum Para o contexto Para os lugares Onde dão suporte Para a nossa vida Então essa é uma Vem de muito cedo Vamos falar assim E então Me formei em arquitetura E urbanismo E depois disso Fui trabalhar Com engenharia consultiva Desenvolvimento urbano Em projetos De interesse social Grandes projetos urbanos Grandes programas E trabalhando Nessas questões Assim Nessa jornada Eu falei assim Quando a gente Está muito cansado Às vezes No meu caso Eu vou estudar Porque assim Eu tenho a oportunidade De falar com quem Fala a minha língua Que tem o mesmo propósito E assim Eu fui para o ecoturismo E conheci a permacultura Foi a primeira revolução Na minha vida Muito do que eu faço hoje Está ancorado lá Em 2003 E logo na sequência Ainda Continuei essa busca Encontrei um treinamento Em Ecovilas E isso me deu Assim Uma reviravolta Nas formas Como eu Passava Passei a fazer as coisas E nesse sentido Nasce Pós o treinamento Em Ecovilas Nasce o Programa Permanente EcoBairro Então o Programa Permanente EcoBairro Que o Sérgio falou Tem 18 anos A partir Eu e Paulo Santos Começamos a Nos encontrar Para desenhar Esse programa Mas ele teve Assim um momento Do nascedor Ele nasce Ao final De uma palestra Da May East Que é Uma brasileira Que mora Fora do país Morou muito tempo Em Finhorn Ela estava falando Conosco Sobre a reemergência Do princípio feminino Na psique da humanidade E após essa palestra Veio a inspiração EcoBairro E aí a gente passou A entender Qual era esse caminho Para a gente levar Isso à frente Num ambiente urbano Inspirado Pela Qualidade das relações Vivenciada Nas ecovilas Tanto entre as pessoas Quanto das pessoas Com o seu território Nasce o programa Permanente EcoBairro E mais recentemente A gente Nasce o instituto Para cumprir melhor Essa missão Então somando Essa minha bagagem De arquiteto urbanista Essa visão Sempre essa questão A ser respondida Soma com a Lara educadora Que emerge Nesse período De educação Para sustentabilidade Para a gente entender Novos caminhos A gente precisa Aprender coisas novas Senão a gente Às vezes repete A não ser que a gente Esteja resgatando Antigos saberes Importantes Que cuidam Como os povos Originários trazem Então a somatória Desses dois aspectos É expressado Pelo programa Permanente EcoBairro Mas eu vou contar Mais um pouco Com imagens Por onde a gente Tem andado Por onde a gente Tem trilhado Como é que a gente Tem experimentado Isso na realidade Sendo que Nos primeiros anos A gente se dedicou Muito à educação Para a sustentabilidade Então de 2004 Até 2010 Assim mais puramente Depois a gente Começou Todo um processo De enraizamento Na comunidade Na sede E nos lugares Do bairro E a partir disso A gente vem Fazendo várias vivências Criando continentes Para que esse novo Possa emergir Então O Sérgio já compartilhou Acho que dá para eu Mas se vocês quiserem Interromper Ou colocar perguntas No chat Também se sintam Super à vontade Normalmente Lara A gente Tem uma hora Mais ou menos De apresentação E mais meia hora De bate-papo Então A gente Já estamos Acostumados Um pouco Com esse padrão Maravilha E eu vou Compartilhar Aqui minha tela Então Programa permanente Eco-bairro E um eco-bairro É uma célula De uma ecocidade Então se a gente Quer realmente Alcançar uma ecocidade E uma cidade Regenerativa A gente precisa Pensar nas suas Várias células Lugar por lugar Se transformando É que a gente Vai alcançar Esse objetivo Mas o que é muito Importante Que a gente Trabalha aqui Que seja liderada Por comunidades Urbanas E não Isso é Algo que o poder Público Somente tem que Alcançar Ou as empresas Ou um grupo Apenas Mas é algo Liderado Por todos nós Então a gente Vem facilitando Essa formação De comunidade De aprendizagem Para que a gente Possa Gerar Impulsionar Essa regeneração Entre as pessoas O bairro A cidade E assim Sucessivamente Mas a partir Das práticas A gente tem Uma conexão Com a concretização Dos objetivos Então desde 2015 A gente vem Trabalhando nisso E são vários Objetivos Que a gente Atinge Nascemos em São Paulo Vila Mariana Mas também A gente já está Na Bahia E tem um Foco também Para chegar No distrito industrial E o que a gente Está trabalhando Quando a gente Faz isso Querendo Junto Trabalhar Pela regeneração Para que a gente Possa viver Em cidades Mais saudáveis E mais bonitas Onde a paisagem Pode nos curar E também ajudar Em nos educar Essa educação Que cria futuro E não nos coloque Em risco E como que a gente Vem trabalhando Qual é a nossa essência A abordagem Eco Barrio Trabalha com uma matriz Com oito núcleos De sustentabilidade Então política Ecologia Comunicação Educação Cultura Saúde Economia E espiritualidade Então bem aderente Ao nosso cotidiano Aí dentro Tal tripé Da sustentabilidade Que geralmente As pessoas Conhecem mais O ecológico Ambiental E o econômico Mas a gente Também trabalha Com as escalas De transformação Então o que Que eu posso Fazer enquanto Indivíduo O que eu posso Fazer na minha Casa No meu Quarteirão Na minha rua Ou no meu Condomínio No bairro E em rede Porque hoje Também a nossa Vida está Nesses dois Aspectos Então olhando Para a vocação E a potencialidade De cada lugar De cada pessoa Fazendo vários Processos de experimentação Cultivando Como é que a gente Pensa a longo prazo Experimentando um pouco isso E a partir desse Olhar para a escala local A gente possa trabalhar Pensar junto Planejar junto Cuidar junto E tem uma Máxima que a gente Usa também Que é a partir Dos princípios Da transição É cabeça Coração Em mãos Significa a gente Trabalhar com as melhores Informações Cuidar das pessoas No processo E gerar ações visíveis Então manter isso Em equilíbrio Nas nossas ações E sabendo que a gente Precisa em cada escala Gerar ações diferentes A gente chama Que precisa de Múltiplas estratégias Percebendo Experimentando nisso A interdependência Das coisas Hoje eu não planto O trigo que eu preciso Para fazer o pão Mas tem alguém Que planta Tem alguém Que faz Então essa Tessitura de habilidades Saberes E fazeres No mundo A gente precisa Se reconectar E para a gente Fazer tudo isso A gente É um processo Que a gente chama De níveis Do cuidar A gente aprender A cuidar De si mesmo Todo o nosso processo De autoconhecimento Autodescoberta Tanto do corpo Tanto do corpo Da mente Em todos os níveis Que a gente puder Mas também Cuidar da nossa casa Que a gente chama Do primeiro balão De ensaio O primeiro espaço E assim A gente está pronto Para Prontas Para oferecer cuidado E aí Várias ferramentas São importantes Nesse processo Um aprendizado Contínuo Então Processual E vários conhecimentos E estudos São importantes Nesse caminho Como eu falei Desses oito níveis Aqui tem só Um dos exemplos Por exemplo Como a gente está Experimentando Esses processos Tanto da gente Aprimorar O nosso óculos A gente Tem sempre uma lente Que a gente lê O mundo Como é que a gente Aprimora Faz um aprimoramento Desse olhar Para que a nossa ação Realmente Venha a ser sistêmica E que inclua Essa visão De longo prazo Que é realmente A gente Cessar o impacto Que geramos Em cada um de nós E no entorno Onde a gente está E como política Só trazendo Cada núcleo desse Cada eixo desse Tem um princípio Que nos Convoca A outro tipo De ação E o de política É focado Em trabalhar Na transição Para uma gestão local Circular E participativa E participativa No sentido De engajada De um engajamento Qualificado Na qual Os membros Da comunidade Seus moradores Trabalhadores Usuários São encorajados A uma atuação Responsável E consciente Em prol Do bem comum Então a gente Tem aquilo Que é próprio Nosso E tem aquilo Que é um Bem comum E a partir Disso a gente Chegar num exercício Contínuo De cidadania Plena E essa ação Permanente Não é uma ação Única Mas uma ação Permanente Por isso Programa Permanente Acobário A gente Realmente Tecer Essa transição Que leve A transformação Local E ao transformar O local Nós transformamos A nós mesmos Então isso Quer seja Nas nossas Práticas Internas Quer seja Num exercício Em família Quer seja Num exercício Com a vizinhança Com os nossos Vizinhos Num exercício Num espaço Público Com o poder Público Com o comércio Em conselhos E também Em rede Que a gente Possa semear E gerar Mais conexões Conexões Qualificadas Não fake news Mas usar Esse espaço Positivamente E assim Da micropolítica Do espírito De exercitar A governança Somos parte Da solução Ativar Nossa cidadania Espaços De representação Espaços Comum A gente chegar Na congestão E ir além Então Essa é uma síntese Do que eu estava falando Essa conexão Essa agenda global Nos ajudando Com as agendas locais Aprendendo Como ser humano A gente sustentar As melhores escolhas A partir do aprimoramento Da nossa visão interna Cultivando esse bem-estar Vocês devem estar falando Falam muito sobre isso Em 60 a mais Como a gente se alimenta Saudavelmente Gera conexões positivas Mas também Como é que a gente Cultiva a serenidade E a felicidade Para ter essa nutrição Contínua E assim Olhar para a nossa casa São múltiplas As oportunidades Que a gente pode ter De experimentar Isso em casa Como é que é Essa corresponsabilidade Essa consciência Tanto a nível familiar Quanto a nível Dos elementos Que dão suporte Esse abrigo Então Na pandemia A gente lançou O guia Fica em casa sustentável Onde a gente tem Várias dicas Várias convites Para experimentações E assim A gente olhando O quarteirão Ou o condomínio Como é que a gente Pode zerar o desperdício Como é que a gente Pode aprender A fazer isso De uma maneira Mais bacana Como é que a gente Pode esverdear Nossas ruas Como é que a gente Pode ter um clube De compras Conjunto Um alimento de qualidade Mas com um preço Mais acessível Às vezes também Participar de grupos De trocas Doações O que a gente chama De buy nothing Nessa semana Acabou de acontecer O dia que a gente Faz essa campanha Mais intensamente E às vezes é Criar espaços De meditação Às vezes as pessoas Estão tão em desequilíbrio Tão ansiosas Que às vezes Não é fazer algo Mas é a gente Dar uma parada Uma parada qualificada Como a gente tem Vila Leopoldina Por exemplo A meditação do bairro Então a gente Preparar as pessoas Para as pessoas Conseguirem oferecer Esse cuidado E muitas outras Oportunidades De construir Esse laboratório Pensando assim Mais amplamente No bairro A união das pessoas A união em torno De temas Que importam Para o território Que importam Para a qualidade De vida das pessoas No caso aqui A gente gerou Durante Toda a discussão Da criação Do plano diretor Um entendimento local Como é que a gente Olha o mapeamento Como é que a gente Entende esse território O que nos deixa mais Com qualidade de vida O que traz Um aprimoramento E assim a gente Foi mapeando Nas vilas Beija A gente tinha Um grupo de discussão O GT Eco Bairros Dentro do Cades E mais a força Da comunidade Entendendo O seu território A gente chegou A levar uma proposta De perímetro Eco Bairro Perímetro Onde as pessoas Se importam Com um conjunto De pessoas Que se importam Com o território E conhecem os vizinhos E fazem coisas juntas Nesse quintal Mais ampliado E foi a primeira vez Que chegou Esse perímetro Numa política pública Que foi o plano regional De subprefeitura Então cuidando Desse quintal Mais ampliado E cuidando também A partir de várias Compreensões Não só mais Aqueles entendimentos Administrativos Mas também A partir da sensibilidade Do território Mas o que é mais importante Disso tudo Que eu estou falando É da gente construir Tecer Essas fortalezas Para a gente fazer Algo que a gente Não consegue fazer Sozinho Que a gente precisa Da força da comunidade Para realizar Então eu gosto muito Dessa imagem Que expressa Criar uma ponte Onde não existia Uma ponte Então só pela conexão Entre as pessoas Que às vezes Estão muito desconectadas Porque a gente Vem lidando aí De um mundo Que tinha uma relação Muito próxima Com a natureza Com a sua natureza própria Com a natureza Que dá suporte Para a gente habitar Os lugares E a gente perdeu Essa conexão No mundo Baseado em petróleo Essas distâncias Ficaram tão grandes O alimento Vem de tão longe E tudo isso E a pandemia Que circulou Que circula Então a gente Então a gente vai levando Tudo isso Muito longe Sendo que a gente Para ter qualidade de vida A gente realmente Precisa que essas coisas Esse cordão umbilical Com a natureza Precisa estar mais próximo Precisa estar mais cuidado Que água é essa De onde ela vem E o alimento As relações E toda essa combinação Então essa cidade Esse bairro da manhã Precisa de uma mudança sistêmica E de uma relocalização Das nossas atividades A gente tem aí Um planeta A gente tem Devorado esse planeta Consumindo muita energia Muitos recursos Emitindo muitos gás De repente estufa A gente acabou de vir Da COP27 Numa grande discussão E aí Como é que a gente implementa Como é que são os recursos Para fazer tudo isso E parte vem Desse lugar Mas parte vem Das comunidades urbanas Então hoje A gente se pergunta Qual é esse futuro Para quem que é esse futuro Que soluções sociais Urbanas A gente pode tecer E se isso realmente Vai proporcionar regeneração Essa é a grande questão O passo futuro O passo futuro E agora Que começa imediatamente Vai realmente proporcionar Regeneração A gente vai parar De degenerar E criar regeneração E aí Para a gente Criar uma imagem De tudo que é possível Enquanto tecnologia Soluções Estratégias Relações Eu gosto muito Dessa imagem Que foi criada Para Nova York Então ela Ela expressa Uma série De bons desafios Como é que a gente Trabalha a mobilidade O alimento As relações As pessoas A velocidade Com que a gente Faz as coisas Como é que a gente Pode estar nos lugares Com mais qualidade E não só passar Pelos lugares Com muita velocidade E como que a gente Pode fazer isso Horizontal Verticalmente Em todos os lugares Não só Uma solução Como eu falei São várias estratégias Combinadas E a gente tem Agenda 2030 Que vem ajudando Nesse processo Falando algumas línguas Para alguns públicos Mas é muito isso A gente está Num chamado Desde 2015 Como é que a gente Torna os lugares Onde a gente Habita mais inclusivo Seguro Resiliente E sustentável A gente está No meio do caminho Para 2030 E um chamado Grande Aos municípios Principalmente Impulsionado Não só Pela agenda 2030 Pela nova agenda urbana Como é que a gente Resolve isso Mas assim que lançou Essa agenda Já teve uma provocação Não só mais A gente precisa De uma cidade sustentável Mas a gente precisa De uma cidade regenerativa E no caminho Da regeneração A gente está aqui No design convencional Como a gente Vem fazendo Comumente Entra nesse processo A gente sabe As certificações Vem puxando um pouquinho Para desenhar Os locais De forma mais apropriada Mas a gente sabe Que precisa Não só mais De um design sustental Onde a gente Cessa o impacto Mas a gente precisa De uma coevolução Com todo o sistema natural A gente precisa Se entender Como natureza E pensar Como natureza Dar soluções A partir desse lugar E aí são várias Metodologias Ferramentas Que podem nos ajudar Nessa mudança sistêmica Dessa permacultura Não sei se alguns de vocês Já ouviram Quanto isso é familiar Mais desenho sensível À água As relações A gente diz Nas ecovilas Que o desculpa Para um design físico É na verdade Uma oportunidade De um redesign social E essas comunidades Ao redor do mundo Esses laboratórios Vêm mostrando várias formas De fazer isso Tanto no Brasil Como fora Várias cidades Vêm fazendo Alguns balões De ensaios Às vezes mais No campo físico Vários ecobarros São criados Mas o que a gente Aprende com isso É que a parte Do físico As coisas Que nos nutrem Que nos dão Base de suporte Elas têm uma parte De papel Nesse processo Então se eu tenho Uma forma De morar Num local Tudo que eu tenho À minha disposição Fisicamente Ajuda muito Se eu moro Perto do trabalho Perto da escola Perto do mercadinho Perto da praça Tudo isso Ajuda muito Mas o que realmente Fecha esse ciclo É como Nosso estilo de vida Dentro desse contexto Também é cuidado Como que a atenção plena As nossas decisões Entram nessa equação Então aí sim A gente cuidando Tanto do físico Do espaço físico Do nosso físico corpo Quantas decisões Cotidianas Somando É que vai dar As condições Para a gente Habitar Esse planeta E várias comunidades Vem tentando Criar novas soluções Locais Reduzir essa velocidade Cuidar da água Então Alguns ecobairros No mundo Que eu tenho visitado Para entender Esses caminhos E como é que a gente Acelera os nossos processos No Brasil Vem mostrando Aqui é Valban Que é na Alemanha Que é um bairro sem carro É chamado Ele é famoso Por O carro na medida certa E as pessoas optam Por não ter carro Porque tem várias Outras estratégias Mas também aqui Na América Latina Outro O Chile É um caldeirão Muito interessante De políticas Que vem fomentando Então bairros Começando a se encontrar Às vezes começa a se encontrar A partir dos resíduos Depois passa para o alimento E para feiras orgânicas Tudo isso movendo Passo a passo A comunidade Para experimentar Esses novos lugares Mas disso tudo Que eu estou falando O que é mais importante É o que a gente faz Enquanto ação local Próximo de onde a gente mora Onde a gente está O quanto que isso Realmente A gente vai Pouco a pouco Aportando isso Dentro do contexto local Da identidade local A gente encontrar Os caminhos Mais interessantes Como eu falei A gente está Num mundo De grandes distâncias Que muitas vezes A gente Atravessa a cidade Os alimentos Atravessam o país Então essas conexões Externas Sempre tem sido As mais vigorosas As mais presentes E agora É momento Da gente Cada vez mais Fortalecer O que está No local Habilidades Talentos Comércio local Tudo que tem disponível Está se aproximando Está se conectando Então a gente diz Quão importante É a gente ter O fortalecimento Das nossas redes locais Primeiro conhecendo Reconhecendo Conectando Criando sinergia Em novas interações E aí na pandemia A gente Vivenciou muito isso Quem são Cadê as costureiras Para fazer as máscaras Quais são os comércios Que estão abertos A gente Experimentou muito isso Durante a pandemia Mas quando às vezes A gente quer começar Eu não sei O que está acontecendo Acho que eu vou tirar Desse Formato De compartilhamento Pode ser? Pode Ele está meio Teimosinho Deixa eu ver Aqui Como é Aqui Eu vou voltar lá Acho que assim Tudo bem Eu compartilhar Nesse formato Porque eu acho Que ele está Com algum bug Tudo bem Mas assim Na pandemia A gente teve Esse impulso De uma reconexão Necessária E uma ativação Emergente Mas a gente pode Estar fazendo isso A todo momento A gente não precisa Esperar um grande Evento disruptivo Para a gente Se colocar Nesse caminho Então A gente fala Como é que a gente Começa esses processos Como é que a gente Fomenta esses processos Um dos processos Que a gente tem Fomentado Mais recentemente Que é o do Projeto de compostagem Comunitária Em Vila Mariana A gente começou Com um pequeno Olá Você está compartilhando Alguma coisa? Porque eu só estou vendo você Espera aí Espera aí Então Eu tenho que voltar E compartilhar novamente A minha Mas ela Ela parou de compartilhar Porque estava Meio difícil De ela Eu só vou Eu vou compartilhar Só que sem ele Espera aí Já sei o que eu tenho Que fazer Eu tenho que voltar Colocar ele Neste formato Tirar do outro Eu vou tirar daqui Ele não está querendo sair Vou interromper Compartilhamento Agora eu tirei Agora ele vai Ele entendeu O que eu precisava fazer Aí Agora ele vai Deu certo? Deu Está aí Estão vendo agora Não estão só me vendo Estão vendo a tela também Então eu estava falando O que a gente estava fazendo O que estamos fazendo agora Por exemplo Com a compostagem comunitária É criar A gente criou Um ecossistema comunitário inicial Reunindo aí O programa permanente Eco-Bairro Associação de Moradores O Conselho de Meio Ambiente O Fora Agenda 2030 A Comunidade Vila Mariana E a partir desse encontro Desse balão de ensaio A gente começou a fazer Um piloto No planeta inseto Ficamos Dez meses Aprendendo Como Fazia isso E depois A gente Foi para um espaço Uma praça Adequada Que atendia Alguns critérios Importantes Para a gente Começar uma experimentação Mais ampliada Uma replicação Maior Do processo De compostagem Em leiras termofílicas Estáticas E nesse processo Daquele ecossistema inicial A gente Hoje está Num ecossistema Muito mais ampliado De aprendizagem E de suporte Dessa proposta Então a gente começou Aqui com esse Balão de ensaio inicial E foi ampliando Aqui Com a subprefeitura Com a cinemateca Com a feira livre E para além disso Então Uma gráfica local A escola Pessoas de fora Que às vezes Vem colaborar Grupos específicos Onde a gente Guarda materiais Então todo um ecossistema Foi se ampliando E para além disso Também conectando Em rede Por exemplo São Paulo Composta e Cultiva Que é uma campanha Do Instituto Polis Que também trabalha Numa interface Trabalha a compostagem Numa interface Com o poder público Com campanhas Então assim A gente vai chegando Vai aprimorando O processo Vai a partir De uma semente De uma ação semente A gente vai podendo Ter várias outras Conversas Vários outros sonhos Realizados Aqui um pouco A comunidade Engajada A gente já está Na 14ª leira Nesse projeto Por exemplo A gente tem vários projetos Mas esse aqui É um Que tem uma ativação Muito forte A gente está criando A restauração Da praça Não só compostando O fio da meada Vamos falar assim Aquela piscadela inicial Como diria o Tião Rocha Foi o convite A cuidarmos Dos nossos resíduos Orgânicos Úmidos Mas a gente já está Olhando para a praça Restaurando Esse composto Melhorando o solo Que está muito Lixiviado Ele tem um nível De erosão Muito grande E assim Veio também O convite Para atividades culturais E assim A gente vai Seguindo Nessa Nessa possibilidade Aqui um pouco O composto Maravilhoso De Recurso agrícola De alto valor Sendo gerado Aproveitando Esses materiais Para não mais A gente Enviar para o aterro sanitário Aquilo que pode ser Utilizado localmente A gente já Desviou Do aterro sanitário Mais 60 toneladas Aí Desde Desde 2020 Desde 2019 Na verdade E assim Vamos seguindo No aprendizado Mas para além disso Desse projeto Eu vou mostrar Alguns outros Projetos Que a gente Vem participando Eu falei para vocês Das vilas beija Daquela conversa Durante o plano diretor O aprimoramento O entendimento Do território Então As várias formas Como a gente faz isso De uma maneira Mais lúdica Entendendo Onde as águas Onde moramos Como é que Essa relação De bacia Bacias hidrográficas E não mais Limites Administrativos Mas também Como é que a gente Aprende Plantar junto Como é que a gente Regenera Territórios Aqui foi em Heliópolis Então a gente Teve todo um desenvolvimento De um projeto Escutando a comunidade Aqui é o local Onde empina a pipa Aqui é um local Que dá para plantar árvore Aqui é um acesso Aqui são os brinquedos Para crianças Então toda essa forma De fazer Só que fazendo junto Com a comunidade Para a comunidade Entender Por que está sendo colocado Naquele local Para que depois Também ela possa Fazer a cogestão Fazer o manejo Disso tudo Sendo implementado Conjuntamente Também Então Todas as oportunidades De aprendizados Assim a gente Tem que aproveitar E assim a gente Vai fazendo Esses projetos Co-criados Principalmente Quando a gente Recebe dentro Do conselho De meio ambiente Onde a gente É um dos pontos De ativação Que a gente vem Eu falei para vocês Lá do princípio De política Então dentro Dessa perspectiva Do eixo de política A gente vem sempre Ocupando e qualificando O diálogo Dentro do conselho Regional de meio ambiente Hoje a gente está Em outros conselhos Mas também Esse é um É um dos conselhos Mais locais Que a gente tem Na cidade de São Paulo Então quem não conhece Vale a pena conhecer Qual é o Conselho Mais próximo De qual subprefeitura A gente está falando E a gente A qualidade de um conselho A qualidade de um espaço De representação É a qualidade reunida Das pessoas ali disponíveis Trazendo seus saberes Suas habilidades Trazendo conhecimento Competências Então se a gente Realmente quer Sonha com algo Uma paisagem melhor Uma relação melhor Uma comunidade melhor A gente tem Que entender Onde mais A gente pode Oferecer o cuidado Que eu estava falando Esses níveis Do cuidado Em todos os lugares São possíveis Alguma forma De colaboração Quanto mais local Mais alcança A nossa mão Então o Cades É sempre O mais regional O mais localizado Aqui foi O plantio Durante A comemoração Dos 90 anos Do Instituto Biológico Não sei se vocês conhecem O Instituto Biológico Ele tem um grande Cafezal urbano Um maior cafezal urbano Que a gente tem notícia Tem mais de dois mil pés E a gente criou Um projeto Para um corredor verde Para polinizadores Entre o planeta inseto O Ibirapuera E o Instituto Biológico Conectando esses maciços E enriquecendo Com árvores Para atração De polinizadores Ou para alimentação De polinizadores Então quer sejam Os pássaros Ou as abelhas Então assim A gente foi Criando esse projeto Implantando junto Então Algumas imagens Aqui Era um espaço Assim árido E se tornou Um espaço Super biodiverso A comunidade Foi cuidando Durante a pandemia A gente deu uma Impactada nisso Mas É um grande campo De aprendizado Para a comunidade E foi isso Várias mãos Implantando Várias mãos Incluindo as crianças Os jovens Há mais tempo Então quem Estava ali disponível Teve oportunidade De colaborar Mas a gente vai fazendo Essas conversas Aí Depois que a gente Implanta A gente continua Fazendo essas conversas Para mais pessoas Poderem entender Sempre aquela Como é que a gente faz Para aprender mais E aprender junto Então a gente vai Buscando essas oportunidades Os espaços Onde é que A gente consegue Criar boas conversas Conversas significativas Conversas sobre aquilo Que importa E Em cada território Também A gente tem algumas forças Então algumas ativadas Outras para serem Conectadas Aqui no território Por exemplo De Vila Leopoldina A gente estava conectando Conecta as escolas Como é que as escolas Podem dar suporte Ao território Como é que Momentos Como a virada sustentável Pode ser Um momento De potencializar As habilidades E a força do território Que já está sendo feito Ser mais visibilizado Às vezes até o pedrinho Da banca Está ali Cuidando Ajudando A coletar coisas Então Todas as oportunidades Pequenas ações Médias Grandes ações Todas elas São bem-vindas E mais uma vez A gente Tentando não perder Nenhuma oportunidade Aqui Nessa primeira foto Com Essa pessoa De azul Aqui A gente fez Uma campanha De que queria Plantar uma árvore Na praça E uma praça Especial Porque ela tem Uma dificuldade De visibilidade Ela é mais funda Do que Ela é comprida Assim E tem uma face Menor Para a via Então a gente Não pode Ter algo Que escureça A praça Então Todas as aves Tudo que é plantado Precisa ir Acima das luzes Então até para escolher Que espécie é essa Que a comunidade quer A gente fez Uma campanha Uma enquete E assim Tanto os jovens Há mais tempo Quanto as crianças Têm algo a contribuir Cada um Na sua linguagem Cada um No seu interesse Então a gente Desenhou uma praça Ouvindo as crianças Ouvindo os jovens Cada um trazendo A sua contribuição E várias ferramentas A gente usa Para entender Os vários olhares Sobre o território Aqui nessa foto Com essas moldurinhas Na mão A gente estava buscando Entender Aquilo que estava bom O que gerava Um laço de afetividade Com as questões Do território Com algo do território Ou as questões Que precisava Colocar luz Que não estão muito boas Então resíduos Calçada inadequada Que a gente pode cair E tudo mais Monumentos Arte Então a gente foi Mapeando tudo isso A partir do olhar Das pessoas E assim a gente Vai acumulando Várias possibilidades Várias ferramentas Para tecer Às vezes Diálogos difíceis Porque nem sempre Por exemplo Quando a gente Está falando Do bairro Nessa escala Que tem uma interface Com o poder público Às vezes Não são as conversas Mais fáceis Que a gente Mais agradáveis Tem uma visão Muito específica Às vezes Da comunidade Para o poder público Que nunca atende Nunca é suficiente O que está sendo feito Ao mesmo tempo O poder público Às vezes Não compreende A comunidade Por que está pedindo Aquilo Porque a gente Vivencia questões Elas se tornam Muito aguda No nosso dia a dia E às vezes A gente precisa De uma metodologia Que faz Uma intermediação Que facilita Esse processo De diálogo Então esse projeto Aqui por exemplo Municipalidades Em Transition Que a gente Iniciou em 2018 Foi uma experimentação Que nos levou Nos facilitou Esse diálogo No território Basicamente Foi A gente Se candidatou A um edital Internacional E dentro 71 Iniciativas No mundo O Eco-Bairro Foi O Eco-Bairro Junto com o Cades E convidamos também A subprefeitura Para participar Foi um dos escolhidos Temos cinco pilotos Na Europa E só nós aqui No Sul Global Em Vila Mariana Que passou Por essa experimentação E assim A gente foi fazendo Experimentação Com o subprefeito Com o que a gente Chamava De grupo expandido Conselheiros E comunidade Mantivemos Uma comunidade Prática Para conseguir avançar E assim A gente foi fazendo Tudo isso Dentro da subprefeitura Para facilitar A participação De funcionários Servidores Então esse era O nosso ponto De encontro E a partir disso A gente tinha Um projeto Em andamento Que era o projeto Piloto de Arborização De Calçada Que foi um convite Da Secretaria do Verde Fez para o Cades De Vila Mariana E a gente Fazendo parte Desse processo A gente aplicou Na terceira etapa E a partir disso A gente teve Um resultado Muito mais interessante Nesse projeto De Arborização De Calçadas E assim A gente foi Ao invés de fazer O treinamento Na subprefeitura A gente fez Na comunidade A gente ampliou O número de pessoas Envolvidas Fizemos as capacitações Dentro Fizemos café da manhã Para decidir Que árvores Que a gente ia Colocar nessas calçadas Mapeadas Pela comunidade Fizemos a implantação Junto E assim Fomos seguindo Dentro desse projeto A gente também Fez o mapeamento Das iniciativas locais De sustentabilidade Então criando Uma visão Integrada Do território Então a gente Mapeou 43 iniciativas E em cima Dessas 43 iniciativas A gente aplicou A metodologia Para entender O que era Cada ação Que estava acontecendo E depois disso A gente propôs Um grande encontro Vamos se encontrar Vamos conhecer Lembra quando eu falei Olha Vamos fortalecer Internamente O território Então vamos colocar Todo mundo Para conversar Para todo mundo Se conhecer Para a gente entender As interações E aí a gente Criou um mapa Com essas iniciativas A partir dessa matriz Esse olhar sistêmico A gente criou Esse mapa Criamos o encontro E depois veio A pandemia Junto com isso Também a gente entende Que é sempre Muito importante As ações institucionais Então aqui Conversa com um Dos subprefeitos Conversa com outro Subprefeito Conversa com a academia Conversa na Secretaria do Verde Conversa com a Mapaz Conversa no Cades Municipal Então sempre levando Essas possibilidades Criando Visões Positivas Propositivas Para o território E assim A gente conhecendo Se aproximando Mais A gente começou A perguntar Que iniciativas Conhecia uma As outras Então os fios Que a gente está vendo Aqui em preto Essas iniciativas Que estavam conectadas Já E esse em vermelho Era o potencial De conexão E de trabalhar junto E criar sinergias E novas interações Então isso tudo A gente vai visibilizando E vai falando Nossa Olha que oportunidade Interessante que tem De conversa De trabalhar junto De facilitar caminhos Muitas vezes Muitas vezes uma iniciativa Avançou Numa agenda E a outra ainda Está precisando Tem uma troca Então a gente Interagir Tem vários Ganhos Nesse processo E por a gente Ter feito esse processo De uma maneira Muito interessante Muito bacana Esse projeto Municipalidades em Transição Nos indicou Para um outro projeto Que é Do bioregional One Planet Living E aí a gente Foi convidado A também A experimentar Essa outra metodologia No território Ela já tinha sido Aplicada em vários locais Diferentes locais Do mundo Mas aqui na América Do Sul Na América Latina Não tinha tido A oportunidade Ainda disso acontecer E aí a gente Juntou todas Essas metodologias Toda essa essência Somamos a Do One Planet Living E a gente criou Um plano de ação Local Para a Vila Mariana É como se a gente Tivesse detalhado No ecobair A gente tem A semente Aqui O eixo de ecologia É como se a gente Tivesse uma oportunidade De detalhar Várias possibilidades De trabalhar As questões De ecologia No território Então a gente Começou mapeando As ações existentes E somando Quais ações A comunidade Gostaria Achava relevante Que fosse incluída Nesse plano de ação Então a gente Criou essa visão comum E consolidou Num documento Para ir implantando Uma das implantações Já que a gente Nasce desse local Foi o circuito Das árvores A gente já tinha A ação Do corredor verde Para polinizadores A gente já tinha Ações De plantio De resgate De floresta Em praça E aí Só que A gente quis Oferecer isso A partir de um circuito De árvores Para que outras pessoas Pudessem conhecer Aprender O que é isso E aí a gente Criou esse circuito De árvores Com o apoio Do SESC Em Vila Mariana Tanto a gente Fez um Para a chácara Da Jabuticabeiras Que é toda uma luta De preservação Do bairro Uma parte do bairro Em Vila Mariana Quanto passamos Pelo corredor verde Tendo um movimento De entender Qual era o projeto E tudo mais E criamos um mapa Interativo Para continuar mapeando E uma última ação Que fez parte Do projeto piloto De arborização De calçado Foi a gente criar Ajudar na recriação Do ciclo da água local Que foi a criação De jardins de chuva São locais Para a gente Coletar E não mais Empurrar a água Para as partes mais baixas Onde ela acumula E assim a gente tem Os graves problemas Que a gente tem De alagamento Quando a gente vai Permeabilizando o território Assim a gente vai Coletando a água Onde ela cai E assim a gente Embrante A plataforma Arquitetura Arquitetura e biosfera Vinculada à escola Da cidade De forma como a gente 2021 e 2022 E 2021 e 2022 Fez esses encontros E foi muito interessante Esse ano O material todo gravado Está disponível No nosso canal Do YouTube O programa Permanente EcoBairro Então fica o convite Para vocês darem Uma olhadinha lá As várias Conversas Que nós tivemos Mas esse ano A gente já pôde fazer também Não só online Mas também A gente fez várias ações Presenciais Logo mais A gente deve estar Lançando o nosso Report Que conta essa história Toda dessa semana Intensiva E a última coisa Que eu queria deixar De convite para vocês É uma parceria Uma das mais Antigas parcerias Que a gente tem Dentro desse campo Da educação Que um dos núcleos Nossos centrais É a educação Educação para sustentabilidade Onde a gente tem Uma formação Para design De sustentabilidade Nas quatro dimensões Social, econômico Ecológico E visão de mundo E a gente está Com esse pré-lançamento Que é uma oportunidade Da gente intensificar Aprendizados Reunir metodologias E ferramentas Para a gente poder Estar trabalhando melhor Em grupo Para a gente poder Estar se comunicando melhor Para a gente fazer Tudo isso De uma maneira mais bacana E nossa compreensão É essa Que a gente pode Fazer a diferença E a gente pode escolher Que diferença A gente quer fazer No mundo Então Essas duas bonitinhas Aí Nos convocando A isso Então Por hora Falei bastante Aqui Quero ouvir um pouquinho Vocês E agradeço Essa escuta amorosa Essa escuta Atenciosa De vocês Nesse momento Passo a palavra Para o Sérgio E para a Ana Maria Muito bacana Essa exposição Que belo projeto Fiquei aqui Babando Porque Praticamente Tudo o que você falou Você estava perguntando Se É familiar Para a gente Tudo o que você falou Eu sou Apaixonada Por Pensar Nas Possibilidades Por exemplo De Cuidar do nosso lixo De dar conta Daquilo que a gente Produz Sabe Para não Aumentar Os lixões Indecentes Dessa cidade Para a gente Trabalhar Em comunidade Melhorar O nosso entorno O nosso bairro Eu faço parte De uma associação Aqui do bairro Do Sumaré Então Há mais de 20 anos Então Conheço bem Assim Cada Cada pedacinho Da sua Apresentação Eu fui me Identificando Bastante E Acho maravilhoso Conheço muito O trabalho Das vilas Beija Nós fizemos Dentro do Grupo Trabalho 60 Mais Nós tínhamos Um grupo Para pensar Na Compostagem De resíduos Inclusive Estendendo A educação Em escolas Em bairros Mas aí Chegou a pandemia E a gente Acabou abortando A gente ia fazer Aqui no bairro Do Sumaré Tem um Espaço Que é Da Sabesp É um parque Da Sabesp A gente tinha Já conseguido Autorização Para fazer Duas compostagens E a gente ia Incentivar O bairro A levar Duas vezes Por semana O seu Lixo Enfim Infelizmente Com a pandemia A gente acabou Abortando Mas eu Fiquei muito Interessada Você falou Desse convite Para conhecer Melhor O projeto De vocês Eu Se você Depois puder Colocar No nosso Grupo O contato Eu vi Que você Deixou Aí O seu E-mail Mas Se você Puder Depois Colocar No nosso Grupo Sérgio Você Consegue Depois Colocar Na cultura Orgânica Eu vou Vou colocar A Lara lá Ela coloca Os links Que ela Que ela quiser Também E participa Querendo Ficar No grupo Fica E participa Das próximas Também Fica Conhecendo Os próximos Convidados Aqui O ano Que vem Então Mas é legal A gente Deixar Lá Esse material Se você Puder Também Compartilhar A sua Apresentação Uma parte Então Para Que a gente Possa Entrar Mais No detalhe Porque É Muito E estreitar Estreitar Eu acho Que São Projetos Que Se Conversam E que Podem Se fortalecer Né Lara Sim Eu acho Que essa É a ideia A gente Criar Uma Uma Rede De Pessoas Que tem Uma Consciência Uma Clareza Que agem Em prol Desse Bem comum Com As melhores Com o melhor De nós Então Eu acho Que sim Essa É a ideia Uma coisa É a gente Se aprofundar Localmente Outra Criar Outras Forças Horizontalmente Para a gente Muitas vezes A gente precisa Dessa força Extra Principalmente Alguns desafios Urbanos Ele depende Da gente De estar Muito Próximo E as Comunidades Que tem Essa clareza Tem essa Responsabilidade Também De se Aproximar De chegar Mais perto De trocar De potencializar Então Tudo isso Eu entendo Como acelerador Como facilitadores De caminhos Mas acho que tem Uma mãozinha Aí também É isso aí Vamos ouvir A Rose Que ela está Com a mãozinha Levantada Vamos ver Está sem o Mickey Desculpa Primeiramente Boa noite Obrigada Só uma coisa Sérgio Você quer tirar O pin Para a gente Se ver Juntinho Aqui Oi Rose Desculpa Tá bom Então boa noite Obrigada Lara Pela palestra Muito bacana E compartilhar Primeiro Não sei se você Está lembrada Que eu te conheci Através Lá do projeto De Pinheiros Depois Lá na Uma Paz Eu fui assistir Uma palestra Sua E você Esteve aqui No meu bairro O nosso convite Aqui no Jardim Marajoara Você deu uma palestra Aqui também Agora juntou os fios Em alguns momentos Então Admiro muito O seu trabalho De incentivar As práticas Sustentáveis Inclusive Aqui no Nosso bairro Nós tivemos A colaboração Do pessoal De Pinheiros Das Vilas Beijos Para ser Convocada Composteira E a gente Participa Aqui Toda semana Enfim Então é essencial Seguir com Essas práticas Sustentáveis E eu queria Te perguntar Atualmente O seu projeto Você Você vende O teu projeto Para os bairros Para aqueles Que já tem Ou para aqueles Que não tem nada Isso no momento Que tipo de trabalho Você oferece Assim Quando vai te contatar Obrigada Essa é uma ótima Pergunta Assim A gente Vamos falar assim Antes da gente Ter o Instituto Eco-Bairro Brasil A gente estava ligado Ao Instituto Rerich Que era Um Instituto A gente era Somente o programa Quando a gente Decidiu Que era importante Para cumprir mais A missão Do Eco-Bairro Uma instituição Era Toda a nossa forma De trabalhar Se alterou Então Ao criar o Instituto A gente precisou Começar a criar Também mecanismos De como Dar suporte A isso É muito legal Ter esse facilitador A gente chama O Instituto De Ferramenta Também Porque é uma ferramenta Para cumprir O programa Permanente Eco-Bairro Só que a gente Tem uma série De custos Envolvidos E tudo mais Então a gente Começou a ter que pensar Quais eram as melhores Estratégias E onde é que Estavam as nossas Fortalezas Somos um Um grupo De educadores Assim Muito forte Nós temos uma Uma veia de Não temos tanto De comunicação Mas temos muito De educação Então Que processos São esses Que ajudam Outras comunidades Que forma Que é possível A gente Quando é uma coisa Simples Às vezes a gente Faz um trabalho De cooperação De colaboração E tudo mais Mas se às vezes Precisa de uma força Maior De um tempo Maior A gente A gente Tem que Encontrar Uma forma De apoiar Então por exemplo Às vezes a gente Está apoiando Um estudo De uma associação Que precisa Entender melhor Como os indicadores Ambientais Vão se dar Como é que ela Propõe melhor Alguma coisa Então Coisas assim Mais profundas Que demandam Realmente A nossa Mobilizam A nossa Energia A gente Tem feito Propostas De colaboração Como é que a gente Pode fazer isso A gente tem Também Dentro desse caldo Os cursos Ou capacitações Ou treinamentos Que também São maneiras Que a gente Oferece Esse aprendizado São campos De acessar O aprendizado Mas Todos os estudos Pesquisas Essas coisas Que a gente Tem desenvolvido A gente Vem fazendo Isso De uma maneira Colaborativa Às vezes A gente Está num campo Com academia Por exemplo A gente Não tem como A gente Vem mais A troca De saberes Tem sido Mais a moeda Que a gente Tem usado Do que A moeda Monetária Então Isso pode Se dar De diferentes Formas A gente Gosta Muito Por exemplo De a gente Ter um Tipo De moeda Mas Dependendo O que é A gente Está entrando Realmente Às vezes Como uma Consultoria Às vezes Como uma Organização De um Processo Educativo Então Depende O que Está sendo Chamado O que A gente Entende Muito Hoje Rose É que A gente Tem uma Habilidade Muito Grande Para Criar Coisas Personalizadas Específicas Para responder A desafios Específicos Então Às vezes A gente Combina Metodologias Desenha Esses Caminhos Assim E faz A facilitação Desse Processo Então Um Campo De Foco Que a gente Tem É Por exemplo Esses Editais Onde a gente Vive Também A volta Dos Editais Para poder Oferecer Isso Aprendizados Para a Comunidade Mas Às vezes Também A gente Faz Isso Diretamente Para a Comunidade Então A gente Usa Mais De um Caminho Para Atingir O Objetivo Então A gente Tanto Está Num Campo De Novas Moedas Vamos Falar Assim De Colaborações Quanto De Editais Para Cumprir Mais Essa Missão Que Tenha Recursos Envolvidos Quanto Uma Ação Direta De Apoio A Comunidades Associação E tudo Mais Então A gente Atua Nas Três Frentes Nenhuma Das Frentes É Se Não Tem Uma Operando O que A gente Acontece É o Seguinte A gente Diz O Seguinte Quando A gente Tem Um Número De Recurso Um Montante De Recurso A gente Anda Mais Rápido E A gente Consegue Atingir Mais O Objetivo Às Veves Quando Não Tem Recurso A gente Anda Um Pouquinho Mais Lento Mas O Importante É Que Seja Uma Ação Permanente Tem Essa Responsabilidade Deu Para Responder Ficou Claro A gente Recebeu Uma Consultoria Da ESPM Como A gente Melhorar Os Nossos Processos Como Que Organizar Muito O Processo Fizemos Até Uma Figura Eu Não Incluí Aqui Mas A gente Criou Uma Figura Para Explicar Muito É É Uma Forma Muito Inovadora Muito Diferente Do Que Costuma Ser As Coisas Serem Feitas Então A gente Criou As Coisas Nascem De Um Processo Colaborativo E Demanda Algo Maior Quanto Às Vezes Nasce De Um Processo De Uma Contratação Que A gente Vai Levando Mais Fomentando Processos Colaborativos Então Uma Combinação De Movimentos Obrigada Bacana Bom Agora Nós Temos Aqui O Nosso Querido Arifiler Com a Mão Levantada Certamente Ele Vai Trazer Bastante Coisa Como Também O Nosso Grupo Trabalho 60 Mais Tem Atuado Intensamente Na Dinâmica Dos Bairros Desde Bairro Amigo Do Idoso E Até Os Bairros Em Geral O Ari Provavelmente Vai Falar Na Questão Dos 15 Minutos O Bairro Onde Em 15 Minutos Você Pode Encontrar Tudo Vamos Vamos O Ari Eu Nem Vou Falar Dos 15 Minutos Porque Aqui Todo Mundo Já Sabe E A Lara Sabe Mais Do Que A Gente Muito Mais Primeiro Eu Queria Comentar Bem Vinda Lara Você Sabe Eu Vou Dizer Para Você Frug Quando Eu Vi O Convite Eu Não Associei A Lara A Lara Aí Eu Falei Mas Esse Nome Não É Estranho Aí A Lara Apareceu Aqui Começou A Reunião Falei Pera Eu Conheço A Lara Aí Eu Fui Buscar Nas Fotos Eu Postei No Zap Do Futuro Orgânica Em Setembro A Gente Se Encontrou Naquele Parque Ali Ao Lado Do Sesc Vila Nova Onde O Pessoal Do Edu Do Bairro Amigo Fez Aquela Participou De Um De Um Evento Grande E A Lara Estava lá A Lara E A Elisa Também Uma Outra Moça Eu Na Hora Já Fiquei Surpreso Falei Nossa Senhora Essa Moça Entende De Tudo Essa Moça Conhece Tudo E Agora Vendo A Exposição Dela Do Powerpoint Eu Vi Que Não Só Ela Conhece Tudo Como Ela Já Praticou Tudo Já Conectou Tudo Então É Um Poço É É Um poço de experiência e sabedoria Lara Que eu já tinha uma ideia Mas vendo a tua apresentação Quando você fala em conexões significativas Em fluxos Em moedas Tem tudo a ver com a gente E eu Eu Acho É uma pena Eu vou falar pra você agora É uma pena que hoje tem pouca gente aqui Porque normalmente tem mais gente Normalmente tem umas 15 pessoas 20 E eu acho que o pessoal já está tão Com a cabeça Terminando o ano Com tanta reunião Ainda teve jogo hoje Aí tira o pessoal da concentração Mas a apresentação da Lara a gente tem que realmente compartilhar porque tem tudo a ver com esse grupo com cultura tem tudo a ver com o Trabalho 60 e tem tudo a ver com o Bairro Amigo pena que não tem ninguém do Bairro Amigo aqui do pessoal lá o Edu a Nelsé a Vera que normalmente vem aqui é que esse fim de ano mais jogo do Brasil mas paciência mas o que me surpreendeu na Lara é que apesar dela saber muito conhecer muito e praticar muito ela não para de buscar novas soluções e de fazer novas conexões isso é que é bacana então ela falou em metodologias que ela já conhecia e ela foi fazer conexões com novas metodologias então realmente Lara você chegou num ponto assim que MBA doutorado pós-doutorado nessa área não sei nem como chama isso mas eu acho que você realmente você e teu grupo mais próximo tem tudo para dar consultoria tudo para dar mentorias em bairros em grupos como o nosso e bem pontuais porque como você domina muitas áreas isso que você falou de customizar me chamou atenção porque a gente às vezes não vai dar tempo de conhecer tudo que você conhece de aprender tudo que você sabe mas uma experiência específica vou te dar um exemplo vou te dar um exemplo a gente tem um grupo aqui no trabalho 60 mais que chama brincando com os avós uma das coisas que eu pensei que não faz parte das nossas brincadeiras entre avós e netos era reunir avós e netos juntos para plantar árvores mas não uma vez por ano direto uma vez por semana uma vez por mês sei lá uma vez a cada quinzena por quê? porque é um processo contínuo não adianta uma vez por ano fazer um evento plantar dez árvores e só o ano que vem não eu imaginaria isso que eu acho que você poderia bolar tranquilamente um processo em que os avós e seus netos numa atividade lúdica prazerosa ecológica regenerativa tudo que você possa chamar plantem árvores juntos o avô e o neto né mas não uma vez só uma vez por mês uma vez a cada 15 dias e em bairros diferentes em grupos diferentes é um projeto assim que acho que valeria a pena porque tem a questão do vínculo emocional que é fortíssimo entre avós e netos a gente sabe disso mas não tem a pegada com a plantar deixar uma marca deixar uma uma árvore né uma 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 árvore que vai crescer que esse neto vai acompanhar o avô talvez não acompanhe todo o crescimento da árvore pode ser que acompanhe aliás tem que plantar uma árvore que cresce mais rápido e uma que cresce mais lento aí o avô acompanha a que cresce mais rápido e o neto acompanha a que vai crescer mais lento é uma ideia que surgiu agora plantar duas cada avô e neto planta duas uma para crescer em um ano ou dois e outra para crescer em dez anos enfim você fala que você pode dar consultoria em projetos bem específicos esse seria uma coisa que no nosso grupo o trabalho 60 a mais talvez virasse um projeto até para edital para fundo municipal do idoso secretaria do verde meio ambiente isso que você domina perfeitamente a gente uniria eu chamo de arranjos você sabe disso fazer um arranjo em que une meio ambiente saúde emocional física saúde social como a gente está chamando agora num projetinho como esse por exemplo que me passou pela cabeça então eu acho que um dia você precisava vir na reunião de segunda-feira que vem às vezes mais gente que não te conhece umas 20 30 pessoas dependendo hoje por exemplo veio o Greenberg que falou sobre o Canadá ele citou um monte de coisas do Canadá de Vancouver que ele foi agora e voltou e a gente fica louco porque Canadá já está um pouco mais adiantado que a gente e aí você começa a ver que uma das grandes coisas que eles fazem é unir projetos unir comunicar porque um aqui no Brasil em São Paulo um não sabe o que o outro está fazendo e de repente nós estamos perdendo energia fazendo a mesma coisa que o cara no bairro ao lado está fazendo e eu não sei e você tem essa metodologia de conectar adorei aquele aquele gráfico que tem as linhas que se conectam entre quem já é conectado e quem pode se conectar aquilo é muito legal ou seja ou seja parabéns e temos e temos coisas a se fazer e eu começaria pelo pequeno por uma coisa bem específica por exemplo esse projetinho de plantar duas árvores entre avós e netos eu estou dando um exemplo que seria uma coisa bem prática e de futuro e de vivência de experiência porque as crianças fazem isso na escola mas os avós não os avós estão muitas vezes isolados em casa então é trazer o avô para essa pegada da ecologia porque essa pegada da ecologia é coisa de jovem coisa de criança não é coisa também dos avós porque não junto com os netos isso me ocorreu agora falei falei demais muito bom te ver aqui respondi a pesquisa tudo direitinho lá naquele dia realmente assim essa questão das metodologias é porque por mais que a gente possa fazer tudo isso de uma maneira muito lúdica divertida e isso é um dos segredos de como a gente desenha isso de uma maneira não eco chata mas de uma maneira muito bacana para as pessoas terem experiências positivas esse é um grande elemento você principalmente uma cidade como São Paulo uma cidade de país como São Paulo se você cria espaços que desvitalizam as pessoas a gente não vai obter sucesso a médio e longo prazo então assim não dá a gente precisa a gente tinha até uma atividade chamava ataque tempo de alegria conjunta onde a gente tinha reuniões assim encontros onde a gente aprendia algo junto de maneira leve lúdica sempre a pessoa levava alguma coisa como vocês estão fazendo aqui é quase que um tempo de alegria sobre Vancouver depois sobre Ecobargo então um momento que nutre as pessoas então isso é um segredo isso é um segredo para a gente avançar tem que ser divertido senão não será sustentável não se sustenta e tem que ser um fluxo positivo de as pessoas se sentirem nutridas então as metodologias nos ajudam a facilitar os processos mais difíceis então assim por exemplo e a cada tempo emerge uma metodologia nova e quando a gente ainda não está olhando não está conseguindo enxergar as coisas direito a gente põe o óculos então e o dia que a gente já tiver experimentado de uma maneira que incorporamos assim essa nova lente né a gente não precisa da metodologia porque a gente já vai passar a pensar então a cada tempo emerge então eu não falei por exemplo dragon dreaming se a gente quer sonhar junto tem uma metodologia que nos ajuda a sonhar junto se a gente está querendo conversar melhor com o poder público entender o que a gente está fazendo qual é o alcance ou qual o potencial a ser atingido ainda é outra às vezes é a combinação disso dentro da metodologia do municipalidades em transition a gente a gente combina comunicação não violenta sociocracia e a metodologia em si entendeu então às vezes a gente também tem uma combinação de metodologias para atingir o objetivo então assim a gente não vai ter né tanto é terapias técnicas estão vindo cada vez mais para a gente conseguir dar conta da nossa realidade que está cada vez mais complexa cada vez mais acelerada então assim as coisas vêm para colaborar né ou a gente combinar de forma que gere um benefício maior então quando eu falo assim que a gente tem uma alma muito profunda de educação é essa como é que a gente faz o máximo com aquela energia que está sendo mobilizada hoje em dia a gente não tem todos os recursos que a gente gostaria não tem todo o tempo que a gente gostaria né e tem uma demanda grande muitas vezes para responder qual é a melhor forma para a gente fazer isso né qual é o melhor processo para a gente fazer isso então essa coisa de a gente facilitar o caminho né entender qual é a melhor combinação essa coisa do fruto mais a mão é muito permacultural não sei se vocês também a permacultura nos guia muito né como é que a gente gera a melhor decisão a partir de um às vezes a gente tem uma mania de querer o fruto do topo da árvore né que ele mas às vezes está no nariz que está com o fruto ali o ponto de partida está muito mais à mão né então essa escuta esse entendimento assim é muito importante que a gente faça pessoalmente na nossa vida porque a gente está falando de um campo coletivo aqui mas que passa por uma transformação pessoal a gente vai andar mais rápido a gente vai andar mais rápido a partir da transformação pessoal né porque o coletivo é quase que o transbordamento do pessoal ele ele né quando a gente está mais inteiro mais inteira quando a gente está no centro está no nosso ponto de equilíbrio fica muito mais fácil trabalhar em grupo né então esse todo esse processo na verdade o ponto de partida somos nós quem sustenta tudo isso quem decide tudo isso somos nós não tem outra outra fórmula né passa pelo só dois comentários o que você está dizendo de eficiência energética energética fazer o máximo com o mínimo de energia a natureza nos ensina que é a biomimética né a biomimética ensina o que a natureza faz há milhões de anos com o mínimo de energia com o máximo de eficiência isso vale para tudo a gente tem que aprender e para a nossa vida também tem gerar resíduo e sem gerar resíduo é e tem só mais uma coisinha de setembro para cá tem uma novidade a gente tem um site novo do grupo então anota aí www.trabalho60mais.com.br então depois se você quiser depois dá uma olhadinha foi um trabalho longo e exaustivo que demorou muita energia nossa que ótimo o site sempre ajuda né comunicar mais levar ele fala por nós né isso ajuda muito mas é mas é uma alegria estar nessa conversa assim né tem coisas que às vezes é bom né a gente ouvir porque confirma e reforça aquilo que já está dentro né e outras bordas a gente amplia né e fala olha o que já está sendo feito o que já pode ser feito né porque também é isso quando a gente compartilha né essa essa semeadura ganha força né porque nossa o Ari já fez tal coisa a Ana Maria já fez tal coisa é uma maneira de dar de dar energia pra gente né nossa não tô louca olha quanta gente falando a mesma coisa então tudo isso tem uma função né da gente cultivar né essa cultura orgânica essa cultura realmente baseada na natureza e e eu vejo assim que a gente se aproximar essa convergência assim é momento há um tempo eu venho sentindo isso né a necessidade é muitas vezes vários projetos né vários coletivos movimentos foram e caminharam mas a gente agora tá num outro movimento a gente precisa unir forças né então como que a gente se complementa como é que a gente se reforça como é que né a gente se acelera esse passo então ainda mais pós-pandemia né gente que somos outras pessoas somos outra sociedade se redesenhando ainda né porque a gente fez um redesenho emergencial e agora que a gente não tá mais tanto naquele centro né no ápice do mas a gente não tá naquele sonho do normal que não vai existir né é outra coisa a gente também tá se redesenhando porque nós estamos novamente num pico né hoje mesmo eu recebi notícia né que o pai de alguém tava sendo entubado então assim esse assunto como é que a gente lida com esse nível de incerteza ao mesmo tempo que a gente se equilibra que consegue respirar que consegue né operar a partir do melhor de nós então eu entendo que é convergência que é somando esforços assim eu eu acho que esse é o grande salto que a gente precisa dar né individualmente e coletivamente e é isso Laura mesmo esse também é o objetivo da cultura orgânica que começou no no praticamente no início da pandemia por coincidência porque a gente começou esse projeto de forma presencial e logo chegou a pandemia veio pra cá então a gente tem hoje esse acervo aí graças ao ZUM e tudo isso que nós aprendemos na pandemia né temos esse acervo de mais de cinquenta gravações aí encontros onde a gente fala exatamente sobre isso a cultura orgânica teve início inspirada na permacultura na produção orgânica e na na ecoconstrução então nós recebemos de todas de todas essas áreas várias pessoas trabalhando isso nos estimula muito e faz a gente sentir realmente que depende de nós que não depende de mais ninguém que não adianta esperar que que algo ou alguém ou alguma coisa venha trazer esse movimento pra gente desfrutar pelo contrário é algo que nós estamos aprendendo a fazer e isso é um grande salto da humanidade aprender a fazer aquilo que é a sua própria evolução e não apenas dependendo do que vem de fora então a sua contribuição maravilhosa espero que você consiga também e eu diria de preferência já no ano que vem vir as reuniões de segunda-feira porque vai ser muito interessante também o pessoal do bairro amigo do idoso está conversando com você se conectando como você fala tanto em conexões então essa oportunidade vai haver pra nós é uma alegria muito grande a gente ficar ao par de tudo isso que já vem há quase 20 anos há mais de 20 anos então esse caminho mesmo eu confio muito nesse processo independente do que possa estar acontecendo que está sendo publicado em jornais e tal nós estamos aqui procurando conhecer realidades de luz que estão chegando cada vez mais e se transformando e nos transformando cada vez mais no meu próprio exemplo pessoal de como eu me sinto transformado por esses por esses paradigmas novos que você tudo isso que você citou e que isso acabou chegando pra mim através da minha filha que foi fazer faculdade de ecologia eu achei muito bonitinho e começou a trazer umas revistas de permacultura em casa o que que é isso eu achava que era coisa das aulas dela aí de repente eu comecei a ver o que que era e integrar junto com ela esse processo que ela é uma ativista também significativa nesse propósito então é isso gente se alguém tiver mais alguma coisinha o Ari vai ter só mais um comentário só mais um comentário um comentário rápido olha como as coisas tem sincronicidade de novo de novo no grupo da Márcia do janelas para o cinema janelas para o cinema que a Lara um dia vai conhecer a gente vai discutir essa semana um filme Ana Elisa conhece fantástico e eu já vou citar o porquê chamado Metrópolis esse filme tem vai fazer 100 anos agora e o lema do filme tem a ver com uma coisa com que a Lara falou o lema do filme uma das coisas que a mulher escreveu vai fazer 100 anos a mulher do Fritz Lang que fez o coteiro fala assim o coração e a mente não as mãos e as mentes precisam de um mediador as mãos que fazem e as mentes que pensam precisam de um mediador e quem é o mediador o coração isso foi falado pessoal há 100 anos atrás em 1926 num filme clássico maravilhoso futurista chamada Metrópolis e isso tem a ver com o Waldorf tem a ver com a escola que o Sérgio sempre fala e tem a ver com o que a Lara acabou de dizer também que precisa unir as nossas ideias precisa unir o fazer o coração tem que ter prazer estava lá na apresentação dela o coração o cérebro e as mãos isso está no filme Metrópolis de 1925 essa é a mesma época do Rudolf Steiner ele morreu em 1925 e apresentou isso praticamente de 1880 até 1920 que ele desenvolveu o pensar sentir querer como é o que ele fala e antroposofia também como um grande ativista mesmo um grande ativismo no sentido de conquistar tudo isso desde criança desde a primeira infância é isso gente para variar já passamos bastante basicamente está tudo aí está tudo aí todas as tecnologias está tudo dito é pôr a mão na massa com a partir dessa essência toda exatamente e é isso que cada vez mais está acontecendo então gente muito obrigado obrigada Lara um bom final de ano para todos cultura orgânica volta provavelmente 23 de janeiro aos encontros astrológicos em 16 de janeiro e voltaremos então com todo o vapor a colocar as nossas segundas-feiras aqui à disposição desses encontros e muito grato a todos vocês por todo esse ano por mais todo esse ano de presença constante aqui o apoio da Ana Maria Orsi o apoio da Amanda também minha filha que entrou no começo mas depois saiu nem vi sair então quem é mãe quem é mãe a essa hora tem várias atividades ali então é isso muito obrigada Lara muito obrigada obrigada a vocês até a próxima se conectando não é Lara isso aí a gente vai se aproximando daqui a pouco a gente se encontra obrigada Sérgio Ana beijinho para todos saudades beleza saudades saudades obrigada peraí que eu vou tirar uma foto tira aí a foto e pela companhia de todos obrigada Sérgio Ana ai que lindos valeu valeu pessoal boas férias a todos bom descanso boas festas um beijo obrigado Sérgio Ana tchau Lara obrigada tchau tchau parabéns tchau 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 tchau